Como já dizia o grandioso Chaves, sem querer querendo a Tomo exibiu os seus grandes melões para o Junishiro. Não sei qual a opinião de vocês, mas sem dúvidas esse episódio 7 está sendo o melhor episódio da temporada do anime. Na minha humilde opinião é claro, chega a ser engraçado a inocência do Junishiro. Será que ele não pensou na possibilidade da Tomo usar biquíni em vez de Maiô? Agora é de espantar os incríveis atributos da Tomo, se é que você me entende caro amigo. E o mais engraçado é que até o episódio passado eu não imaginava que a Tomo tivesse um belo corpo de violão. E vocês, já sabiam que a Tomo tinha ótimos atributos? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado para quem assistiu até aqui. Deixe o like, se inscreve e ativa as notificações. Compartilhe esse vídeo para um amigo. Clica aí no vídeo acima. E continue maratonando o canal. É nozes. Obrigado. 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 Obrigado.